Bom, uma coisa é certa, Lula está construindo o seu caminho para evitar o impeachment. Lula deve se reunir com Pacheco e líderes do Senado. Lembrando que há dias atrás, na verdade mais precisamente na semana passada, aonde nós tivemos um pedido de impeachment que bateu recorde, não só de assinaturas, mas até de tempo, né? Enfim, Lula conseguiu fazer uma manobra para baixar a poeira lá depois de uma reunião com Arthur Lira. O pedido de impeachment foi protocolado na quinta-feira à tarde, na quinta-feira à noite Lula se reuniu com Lira e líderes, na mesma quinta-feira saiu no Diário Oficial 20 bilhões de reais em emendas parlamentares para o Congresso. Bom, Pacheco reclamou esses dias que havia uma certa dificuldade, Lula estava deixando ele de lado, Lula estava muito amiguinho de Lira. Eis que Lula agora, depois de ouvir as churumelas de Pacheco, resolveu também fazer uma reunião com Pacheco e líderes do Senado. O que não é bom para o nosso Brasil. Não é bom para o país, porque essas reuniões são para tratar de acordos e interesses pessoais, partidários e políticos, e não interesses do povo. É tipo aquela coisa do, não, ó, eu dou isso em troca daquilo para você fazer, e aí vai. Em outras palavras, né, é isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Se você gosta do nosso trabalho, do conteúdo que a gente traz aqui, seja um patrocinador do nosso canal, através da chave fixa que está aqui na descrição, colabore e ajude. As nossas lives são todos os sábados, às 20h30min, o seu comentário aqui em Ganha Voz, e na descrição tem o link para o nosso Twitter, onde você tem todas as matérias ali em primeira mão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai realizar, na terça-feira, 5, uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais, e com líderes partidários da Casa do Palácio do Alvorada. O encontro vai ser parecido com o evento promovido por Lula para o presidente da Câmara, Arthur Lira. O encontro, segundo o jornal O Globo, acontece em um momento em que parte da base do governo no Senado se sente desprestigiada. Uma das principais reclamações é a indicação que Lira fez para o comando da Caixa Econômica Federal. Na ocasião, Lira ainda distribuiu algumas vice-presidências do banco a líderes de partidos aliados, ou seja, estamos vendo loteamento de volta, né? Enfim, aliados de Pacheco avaliam que atualmente Lira possui mais influências em cargos importantes no governo do que o presidente do Senado. Em paralelo a isso, membros do PSD reclamam que ele não participa do dia a dia da bancada, além de não usar a proximidade com Lula para atender a demanda da legenda como a liberação de emendas. Dinheiro, gente, ó, é dinheiro caindo, dinheiro na mão, é vendaval, pois é, gente, só que é nosso dinheiro. Então tá aí pra vocês terem uma ideia mais ou menos do que tá, como tá sendo gerido o nosso governo agora. Congresso, gente, está rendido de joelhos, entre aspas, a um governo que não tem poder nenhum para nada e tudo que consegue fazer é através de pagar. Tô pagando. Infelizmente, esse é o nosso Brasil. Infelizmente, essa é a nossa política. Educação, corte. Saúde, corte. Emendas, acréscimo. Comentários pra gente finalizar a matéria, deixa eu ver. Deuselina Vasculasso comentando aqui. Lógico, está doando dinheiro para os outros países. Comento ela no vídeo. Pressão, governadores do Sul e Sudeste fazem cobrança conjunta a Lula. Tá aí, marcado. Admilson Santos comentando também. Fagundes não é que comunistas não sabem combater a dengue. Eles não querem combater a dengue. Eles querem ver morrendo e desviar verbas públicas para a ditadura. Pois é, meu amigo. Você vê, né? Essa questão da dengue aí. Você tem o medicamento, você tem tudo com estudo, tudo bonitinho. Não conseguem dar conta. E reclamam de Bolsonaro na pandemia em algo que ninguém sabia como resolver. É o Brasil da gente. Pressão, governadores do Sul e Sudeste fazem cobrança conjunta a Lula. Marcado. Nelton. Nelton comentou aqui. Governo pra junto. Aqui no vídeo. Pressão, governadores do Sul e Sudeste fazem cobrança conjunta a Lula. Tá aí, gente. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.